O anjo não falou Desse verdadeiro amor Que eu iria te encontrar Em hora e lugar Mas na hora te encontrei Fui em sua direção Nos teus olhos eu olhei Amei Foi nos teus olhos que eu me perdi Foi na sua boca que eu fiquei assim Completamente apaixonado Foi nos teus olhos que eu me perdi Foi na sua boca que eu fiquei assim Completamente apaixonado